Bora falar do Flamengo, o Flamengo não saiu da retranca. Quebrou a bolsa, quebrou o Bob, o Flamengo. O Flamengo não saiu da retranca, empatou sem gols. O Flamengo saiu da retranca. E ainda ouviu, vai estar a torcida após o apito final. Aí eu pergunto pra vocês, o torcedor está certo de cobrar o Flamengo? Torcedor que foi lá, compareceu, começo de temporada, e aí, Vamp? Vai começar por mim, adorei. Porque, rapaz, estava assim, eu adoro o negócio de me divertir. Eu falei que, eu estava falando com o Bruno, e com você, eu falei, tá vendo, se não tem estaduais, a gente já está aqui enganando o povo. Enrolando, olha lá, os estaduais já tem fumaça, o pé não quer que lá na Bahia o pessoal tenha a ciência de Jó, com vitória. O Flamengo viu o Real Madrid perdendo pro Barcelona. Já se empolgou. Porra, vai dar, dá. Pode dar sim, um jogo só pode dar, mas assim, E não as goleiras é uma portuguesa, né? É, boa, vamos meter pro quarto. As comparações. As comparações, já fica assim, ó. Aí já fica assim, pô, o Flamengo empatou com o Madureira, pô, o Corinthians ganhou do Água Santa, dá pra gente ganhar o Brasileiro e a Libertadores. É. Estava assim, né? Eu acho que, aí sim, Piperno, pra quem vem ganhando, como o Palmeiras e Flamengo, não é pra ter o susto. A pessoa, quando a gente tropeça hoje com o Água Santa, com o treinador novo, já ia... Mas o Flamengo não, o Flamengo, você acha que 10 jogos, se pegar de novo, será que o Madureira vai conseguir... Eu tava vendo o jogo, foi no Espírito Santo, né? Não sei se o goleiro do Madureira foi o melhor campo, eu queria ver até o... Eu entrei aqui pra ver o público, não sei se alguém consegue aí, eu queria ver o público, a quantidade de público lá, e se vai ou foi em outro estado, mas não é pra ficar temeroso, não. Aí não é pra ficar. Isso aí, então... Nem Palmeiras e São Bento vai ficar temeroso, mas estão com São Bento. Você tira os times que estão ganhando muito, né? Então, realmente, pros outros, eu brinco muito. E eu acho, honestamente, que não dá pra avaliar, né? De forma, com um mínimo de eficiência, e um mínimo também de honestidade, times que estão estreando agora, estão no segundo jogo, mas enfim. Tem gente que acha que dá, e eu reconheço essa questão da pressão. Isso realmente é verdade. Eu sempre cito um exemplo aqui, São Paulo, acho que era o São Paulo, me parece, de 2018. São Paulo começa o Campeonato Paulista, e o São Paulo anunciou que ia começar com o time reserva, cheio de garotos, e o time titular ia ficar treinando, porque, afinal de contas, era começo de campeonato. E o campeonato começou, que era ano de Copa do Mundo. Que era ano de Copa do Mundo. E começou mais cedo. E começo de campeonato, tudo bem, e tal. Aí o São Paulo vai jogar em Sorocaba, perde. Bom, beleza, mas tudo bem, vamos manter lá o projeto. Tem que deixar o time titular fazendo uma pré-temporada legal. Então, o segundo jogo aqui no Morumbi, acho que foi contra o Mirassol, empata. Terceiro jogo, todo mundo em volta. Acabou esse negócio de esticar a pré-temporada. No segundo jogo, já estava quase o time inteiro. Está aqui, ó. Público, pagantes, 13.009 torcedores. Presentes, 15.209. O Madureira que ganhou uma moeda. Vai ter o português e o Corinthians em Brasília. Mas, ó, você sabe que eu fico no Niu, né? Vocês sabem, né, Zé? Eu fico no Niu. Eu fico observando tudo. A paciência. Uma coisa é o torcedor. O torcedor vai ali, gasta o seu dinheiro. A gente viu o protesto aí hoje. Ingressa 120 reais, 100 reais. Mas os veículos de comunicações que cobrem o esporte, eu não vejo essa paciência. Os caras jogam. De nós a qualquer outro. Que a gente vai vir para a pauta do programa em cima do resultado. Quer ver, eu vou te falar. Quero ver se amanhã vai ter paciência no segundo jogo do São Paulo. Se o São Paulo vem com um empate e uma derrota contra... Mas já foi o vaiado. Já sofreu o vai no primeiro jogo do mundo. O torcedor. A imprensa também. A imprensa. Eu falei uma vez, teve um debate... Eu faço parte da imprensa também. No antigo esporte de discussão, uma vez teve um debate, eu não lembro qual era o assunto, mas era essa coisa aí de pressão em cima de treinador. Eu falei, e aí alguns concordaram, outros não. Teve um debate. Falei, muitas das demissões começam nos microfones. E agora, rede social. Através de jornalista e em rede social também. Eu quero ver se amanhã... Hoje. É hoje já, né? Eu quero ver se o São Paulo tem um resultado... Com o Palmeiras não. Palmeiras... Vôos maiores que ganhados. Flamengo lá. Mas quando ele tiver um tropeço, pode ir com o torcedor, vai ar. A minha opinião é incaível. A imprensa vai ter uma paciência. É incaível. É isso que eu estou falando. Incaível. Eu vou falar. Mas aqui na PAN, não. Mas... Eu vou falar. Falando do São Paulo, que é o meu time. Eu tenho um monte de amigos são paulinos. Não precisa perder, não. Se empatar amanhã. Eu tenho um monte de amigos são paulinos e tem muita gente na imprensa que torna para o São Paulo também, claro. Como todos os grandes. E eu fui no jogo trabalhar no domingo, São Paulo-Lituano. O Rogério foi aplaudido. Quando foi anunciado o nome dele no placar. Foi aplaudido no campo, quando entrou em campo. E a vaia no final não foi para ele. Acabou o jogo da torcida vaio, no geral. A torcida do São Paulo, que vai no estádio pelo menos, e muitos amigos meus, vou dizer que uns 80% apoiam o Rogério. Já na imprensa são paulina, é o contrário. Quem está pressionando o Rogério hoje é a imprensa são paulina, não é a torcida. É muito mais a, falam, a Flapres, a Timão Presta, a Tricolor Presta. Está louca para trocar de técnico. Eu não sei porquê. Mas na torcida, depois vai colocar a culpa na torcida. Não, a torcida está pressionando. Não, quem está pressionando é São Paulino de imprensa. Não é a torcida que vai no Morumbi. É aquele tesão de contratação também que tem, né? De contratação. Contrata, contrata, sabe? Não, eu sou... Tem gente que tem fetiche por contratação. Fetiche por mercado da bola. Tem gente que tem... Ah, cadê a contratação? O cara comemora uma contratação, um jogador como um záspio. Mas que estão comemorando o quê? Trouxe reforço. O cara é igual ou pior que os que estão aí? Pelo amor de Deus. Não muda o patamar, né? É, que quer novidade. Aí chega a novidade, aí o cara joga três jogos. Ah, já não presta. Tem que vir outros. Bagre. Eu te falo, uma derrota hoje no Corinthians para o Aguasalto, um empate, já está uma fumaça aqui. Será que o Fernando Lázaro é o treinador mesmo para comandar esse treinador no Corinthians? Que tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, será que o Tite aí... Tudo vem do resultado, não é do trabalho. Sim. O homem não trabalha. Putz, na Copa, né? O próximo treinador no Brasil, não sei quem vai ser. Pode ser o Guardiola ou pode ser eu. Se ganhar todos os jogos até a Copa e perder na Copa, é burro. Seja eu ou seja o Guardiola. E se ganhar a Copa é gênio. Seja eu ou seja o Guardiola. Eu falei isso no bate-pronto. Eu peguei o papel, eu botei. Eu botei. Aqui são os três maiores treinadores da Europa. Aí todo mundo no bate-pronto falou, Guardiola, Croft e Antelote. Beleza, esses três. Aí eu peguei três nomes aqui para a missão para ir para a seleção brasileira. Ah, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Cuca. Aí eu falei, Copa do Mundo. Ó, eliminatórias. Vai para a Copa. Com os três de cá ou com os três de lá, Zé? Porque ele abriu mais vaga. É. Abriu mais vaga. Copa América. Se perder para a Argentina, é um rival que é campeão do mundo. E pode dar um tropeço contra uma Colômbia, contra o Uruguai. Normal. Chegou na Copa do Mundo. É sinônimo que Copa, Guardiola ou Antelote seja campeão do mundo com o Brasil? É a mesma coisa com o Fernando Diniz, é Cuca e... Fora. Ah, não, mas para jogar bem, meu Pedro. Como jogar bem, que na seleção você não tem tempo de treinar? Chega, se apresenta, joga e depois vai todo mundo desconvocado e vai embora. Aí você já responde a segunda parte do que eu ia dizer, porque sem contar que esses três caras têm experiência zero em dirigir a seleção. É outra coisa. Por que Portugal foi buscar o treinador espanhol? Acostumado de dirigir a seleção. Duas Copas do Mundo estão acostumados com seleção. E cada vez mais o mercado é assim. Tem os treinadores de seleção e de clube. Eu agora estava lendo que aqui na América do Sul, o Ricardo Gareca deve dirigir o Equador. Ele estava no Peru desde 2015. Agora ele deve ir para o Equador. É meio que o mercado. O cara que está no clube dificilmente ele muda para seleção. Não sei o que já não esteja muito em alta, já não está pegando time bom. Aí não é a seleção brasileira, são todas. E os caras que já estão nesse... Quantas seleções o Reinaldo Rueda já não dirigiu? Umas três. É o Reinaldo, que é o técnico da Arábia Saudita. O Zé Pécnico. Pécnico, mas agora está na Venezuela. Já dirigiu Colômbia, Argentina. O Rueda já dirigiu Chile, Colômbia, Equador, Honduras. Que é o técnico da Arábia. É, já dirigiu Marrocos. Um monte de time da Arábia. Um monte de seleção africana. É, achei eu. O Flamengo acabou empatando com o Madureira. Ouviu o Vaz, o torcedor. Na tarde de hoje, o Flamengo divulgou uma entrevista do técnico Vítor Pereira. E ele falou sobre a torcida do Flamengo. Vamos conferir. Há emoções que eu senti na minha carreira que eu sei que só o futebol me proporcionou e só os grandes clubes conseguem proporcionar. Portanto, eu acredito que é uma torcida da dimensão da do Flamengo que me irá fazer viver ou me proporcionará viver emoções que eu nunca mais esquecerei. Ou eu, a maior parte dos desafios na minha carreira são grandes desafios. São desafios que não são para todos, que são difíceis, mas são esses que me motivam. Portanto, essas grandes multidões, essa pressão que vem, essa pressão que... Eu aqui no Flamengo, quando cheguei, quando vim de férias ainda, tensão que o Flamengo é diferente. Tensão que a pressão aqui é isto, tensão. Mas isto é o que eu tenho vivido a minha vida toda. E isso é o que eu preciso para estar ao meu melhor nível. E eu sinto, eu estou ao meu melhor nível quando essa pressão está presente. Porque se essa pressão não estiver presente, eu, e já me aconteceu algumas vezes, eu vou-me embora porque sinto que me falta essa emocionalidade que me faz estar ao meu melhor nível. E que já não me desafia. Aí, portanto, Vitor Pereira, é isso que eu preciso. Me sinto no meu melhor nível com essa pressão. Essa entrevista foi divulgada pelo Flamengo agora à tarde. Me longa. Então quer dizer que ele não foi pressionado pelo Corinthians? Porque ele não fez, assim, um novo trabalho. A carreira do Vitor Pereira, ele veio agora para fazer... Estou completando um ano que ele está aqui no Brasil, mais ou menos. Chegou no meio de... Faz um ano que ele chegou no Campeonato Paulista. No Stardust também. Então que ele pegou... Ele viveu um Campeonato Brasileiro, uma Libertadora com uma torcida como a do Corinthians. Concordo que ele enfrentou o Flamengo várias vezes também. Copa do Brasil e Libertadores. Sabe que o Flamengo é gigante. Ele lá em Portugal, ele sabe o que é o Benfica. O que é o Benfica? A gente sabe o que é o Benfica. A nível de sócio-torcedor no mundo. Tem muito mais torcedores que o Porto. Eu não sei se lá na Grécia o Olimpiakos... Não sei se ele foi... Eu acho que ele dirigiu lá. Pode ser o time que tem a mais torcida. Na China a gente não sabe que... Tem bastante chinês. Mas é falta. Chinês não falta, né? Então, você quer dizer assim... Agora está diminuindo a população. Eu estou sabendo que a Índia vai passar. Mas é gente demais. É gente demais. Isso é assim. A emoção do torcedor... Porque às vezes você está... Você está num estádio, Pedro. Você vai num estádio. Você vai num Mineirão. Ou na Arena do Grêmio. Ou do Inter. Você pega um estádio lotado. 50 mil. Num estádio Palmeiras, tudo. Não está os 17 milhões. Os 15 milhões. Os 12 milhões. Então, se falar assim... Se sentir só pelo estádio... É mentira. É isso que eu quero falar. Porque cabe na Fontenalva 50 mil. Sim. O Vitória pode botar 50 mil. O Bahia, o Fortaleza bota... Fortaleza faz cada... Fortaleza será. Faz aqueles mozaios que estão lindos. Então, não dá para você perceber pelos comentários... O que é os programas de televisão. O que é botar agora. Se for sentir só pelo estádio, é mentira. E qualquer outro bota. Treinador e jogador... E qualquer profissional de qualquer arma. Estamos falando de futebol. No caso de jogador e treinador. Eles vão aceitar uma proposta... Se eles tiverem a garantia... Ou a grande probabilidade de receber em dia... Um bom salário... E de melhor nível, condição de lutar por título. É isso. O que levou o Vítor Pereira ao Flamengo foi isso. Ele viu ali um time que... Dá a condição dele de brigar por libertadores, por brasileiros. As principais competições daqui. Um belo salário e ganhando em dia. O Flamengo está bem financeiramente. É isso. Como qualquer profissional. O profissional busca as melhores condições de trabalho. Um bom salário. Condição de fazer um bom trabalho cada um na sua área. E o jogador, o treinador não é diferente. O cara que está entre os melhores... Ou que, pelo menos no mercado aqui nacional... O Vítor Pereira já dirigiu o Corinthians... E agora teve a chance... Dizem que ele não gostava de Mané de São Paulo. Sujou isso, né? Lembra? É só esse papo que ele... Mas no Rio também é da hora. Tempo bom, praia... Agora, pra andar na rola do Rio de Janeiro... Tem que estar ganhando, viu? Senão fica ruim também. É isso, lógico. Ele não chegou a ficar um ano no Corinthians. Ele assinou o contrato... Não, é. Pegou no estadual. Em fevereiro. Na terceira rodada. Em fevereiro de 2022. Nove meses. É, ainda assim... Nove meses. Viveu uma temporada pelo Timão. Já, já vou querer ouvir o... No Canelada, pra você, José Manuel de Barros. Esse resultado do Flamengo, 0x0, empate contra o Madureira. É normal, Zé, variar a intensidade no início da temporada? Você vê essas cobranças do torcedor do Flamengo? Você vê como algo normal? Ou você já acha que passou do ponto hoje o time do Flamengo ouvir o vaia logo após o empate, Zé? Eu tenho pra mim que a torcida do Flamengo vaiou não só pelo empate. E pelo rendimento do time, que no segundo tempo abriu mão do jogo, não quis jogar. Foi muito lento. Já na primeira partida ele resolveu, na partida anterior, que foi o primeiro jogo dos titulares, resolveu cedo e depois tirou o pé também. Na parte final, quando entraram os reservas, Marinho, Everton, Cebolinha, no jogo anterior, que era um time mais acelerado, mas o restante do time já queria descansar. O calor está muito quente nesse começo de ano, que é normal, mas o time está voltando agora. Os caras não estão aguentando correr 90 minutos. Então, no segundo tempo, tira o pé mesmo. O Flamengo no primeiro tempo criou oportunidades, né? Estou três bolas no gol apenas. É um adversário nenhuma. Isso no gol. Tentou nove vezes o gol. Criou nove oportunidades, mas só três bolas foram no gol no jogo de hoje. Primeiro tempo melhor. Segundo tempo, o time baixou, né? Foi mais lento ali. Deve ter sentido, realmente, o peso. Dois jogos seguidos nesse começo de temporada, essa coisa toda. Mas as vaias do torcedor, talvez, venha de encontro também a questão do preço de ingresso. O cara paga R$400 para ir no jogo, né? Tem ingresso de R$400,00. Ele quer ver o Flamengo atropelando, né? Jogando tudo no primeiro e no segundo. Aí o time empata com uma dureira. E no segundo tempo, tira o pé. Fica lento, não sei o quê. O cara reclama, né? Tem coisa errada aí. Mas ainda se zé. Eu estava vendo as substituições, né? Entrou Cebolinha. É. Entrou Marinho. Marinho. Vidal entrou também, não? No jogo de hoje. Mas não, Vidal não. Vidal está machucado. Entrou uma cavalaria boa também, viu? Entrou o Mateuzinho. É, o Mateuzinho. Entrou o Mateuzão também e o Mateus França. É. Os três Mateus. E para você, Piperno? Não, eu acho... É... Bom, como eu disse antes, esse tropeço no começo de ano, eles vão acontecer mesmo. Agora, o Flamengo tem uma realidade um pouquinho diferente daquela dos demais. Porque o Flamengo, ele está acelerando a preparação para chegar bem para jogar o Mundial. Como o Palmeiras fez, né? Como o Palmeiras fez ano passado. Então, de fato, o resultado surpreende um pouquinho mais até em função disso. Agora, é... Eu entendo o torcedor e, principalmente, o torcedor que paga 400 reais para ver um jogo de futebol, principalmente no começo de temporada. Veja, em Copa do Mundo, esse é um valor alto. Imagina para assistir um Flamengo madureiro agora no começo de temporada. É claro que o torcedor vai ficar bravo mesmo. Mas em cara é a sica, né? Exatamente, em cara é a sica. E eu tenho visto muitas promoções de ingressos por aí e tal, né? Cortando o preço e tal. O pessoal do Espírito Santo foi exatamente na divisão contrária. Agora, o Lampeta no começo falou que ele prevê esse ano um campeonato brasileiro ainda melhor que o dos últimos anos, eu também acho. Esses times que estão se formando aí, que a gente está vendo, deixando até Palmeiras e Flamengo de lado. Mas o Corinthians tem um bom elenco. Eu acho que o Grêmio é promissor. O Internacional terminou forte. O Atlético Mineiro tem um bom time. A turma da SAFs aí, que vai evoluindo, especialmente. O Botafogo, que eu acho que entre os três aí, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, é o que também já avançou um pouco mais. E tudo isso para dizer, Ivan, que aí eu vou te cobrar aquela nossa conversa no final de semana, que eu acho que o campeonato brasileiro, ele não é, tecnicamente falando, pior que o campeonato brasileiro.